Hyundai HB20, o primeiro carro do Paulinho o Loco. Todo mundo lembra do seu primeiro carro. Para Paulinho o Loco, essa memória é o Hyundai HB20, o carro que marcou o início de sua jornada nas ruas. O HB20 foi mais do que um carro para Paulinho, foi a chave para a liberdade. E quem diria, ele ainda pegava o carro escondido da mãe. Histórias divertidas e inusitadas. Paulinho o Loco pega o carro dos pais pé por pé, pega a chave e parte para as ruas. Mas sempre com um olho na estrada e outro no relógio, para não ser pego de surpresa. 4. O HB20 e a paixão por carros. Foi no volante do HB20 que Paulinho o Loco descobriu sua paixão por carros. Cada volta no quarteirão, cada acelerada, foi um passo na direção do sonho de ser um grande entusiasta e criador de conteúdo automotivo. A conexão emocional com o primeiro carro. Para muitos, o primeiro carro é só um veículo. Para Paulinho o Loco, o HB20 é uma cápsula do tempo, cheia de histórias e momentos inesquecíveis. E aí, qual foi o seu primeiro carro? Se você curtiu essas histórias, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e compartilhar as suas próprias aventuras nos comentários.